Tá com o pau no paredão! E vem dançar comigo, vem! Vem, 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 vem! E vem dançar comigo, desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem! Vem, 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 vem! E vem dançar comigo, vem, 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 vem! E vem dançar comigo, vem! É bom de tu forró? Toma! Cê rebola bem, cê requebra bem, faz tempo que eu te olho e vem dançar comigo, vem! Cê rebola bem, cê requebra bem, faz tempo que eu te olho e vem dançar comigo, vem! Vem, 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 vem! E vem dançar comigo, vem! Vem, 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 vem! E vem dançar comigo, desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem! E desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem! Vem, 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 vem! E vem dançar comigo, vem! Vem, 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 vem! E vem dançar comigo! Tu quer piseiro? Toma! É a rainha do piseiro, Juliana Bondi Tá com pau! Instagram Juliana Bondi